Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na maioria só quero sexo Te pego com muito prazer, na salida de você ganho, eu quero Sabe que o povo é perverso, sabe que perda é perverso Sabe que o coi é perverso, sabe que o povo é perverso Você fica toda sonhadinha, ó Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Só viola, ó Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na maioria só quero Não é dança, é treino Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco